Olá, sejam bem-vindos à Cozinha do Hoje em Dia, que hoje tá mais bonita do que nunca, porque, ó, com essa supermodelo, apresentadora e empresária, Luciana Gimenez. Luciana, um prazer. E aí, querido, tudo bem? Obrigado pela presença. Obrigada por convidar. Tô muito feliz por ser aqui. Então, ó, seguinte, Luciana falou pra gente que um dos seus pratos favoritos era o Pad Thai. Você já foi lá na Tailândia? Várias vezes, e todas as vezes que eu vou, eu já fui com meu filho duas vezes ou três, a gente come muito, a comida tailandesa é uma delícia. Nossa, é muito boa. Nossa, pensa que você come bem em qualquer lugar, naquelas coisinhas na rua, e na Tailândia, realmente, eles têm uma comida deliciosa, é tudo bom. É tudo bom, e a cozinha tailandesa, inclusive, pra mim, é muito legal, porque eu estudei na Tailândia. Eu fiquei sabendo que tava fácil pra você. É, eu fiz The Blue Elephant, que é a escola mais importante de cozinha tailandesa lá. Para, que chique, gente. Chique, chique. Eu tive que ter pedido uma coisa mais difícil. Chique, eu tô aqui com você, rapaz. E a Tailândia, a Tailândia é bobagem. Mas, ó, falando sério, ela falou uma coisa, na Tailândia, se come muito na rua. Muito. Tanto se come muito na rua, que os apartamentos são vendidos sem cozinha, sabe disso? Eu sabia disso. É, o tailandês não tem... Quem tem cozinha na Tailândia é gente muito rica. Por quê? A cozinha na rua é barata, fresca e muito saborosa. Gente, eu vou abolir a cozinha lá em casa também, que eu não cozinho. Não, eu já fiquei sabendo que você faz aquele... O ovo explodido no micro-ondas. O ovo explodido de micro-ondas. Eu boto lá, pá, meu filho fala, mãe, você explodiu o ovo, sabe? Então. Mas, ó, vamos lá, mão na massa. Mas eu dou apoio moral, vai. Não, você dá apoio moral. Eu fico assim, vai, vai, vai. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é falar da massa. Ó, aqui... De arroz, né? Tá o macarrão de arroz. Na Tailândia se usa arroz pra tudo. E esse macarrão é um macarrão de arroz. Quem não pode com glúten, essa receita já começa bem. Muito bem. Porque o macarrão de arroz não tem glúten. Achatadinho. Achatadinho. Gente, pode usar a massa que você quiser, mas a massa de arroz é a mais tradicional, principalmente essa aqui, ó, que é esse macarrão de arroz achatadinho. Diferentemente do macarrão normal, aquele macarrão italiano, que diga-se de passagem, o macarrão italiano veio da Ásia, influência asiática. A gente não põe ele na água fervendo, a gente faz ao contrário. Olha só que legal. A gente vai pegar essa massa aqui e a gente vai colocar ela. Eu vou colocar direto nessa tambuca. Vou colocar ela aqui. E a gente vai jogar a água fervendo aqui. O que é que vai acontecer? Qual a diferença? Então, quando a gente coloca aqui, a gente depois tira essa massa, a gente escorre, ela é muito rápida, ela cozinha super rápido. O macarrão, quando a gente vai cozinhar, ele leva 8 minutos, 12 minutos, depende da massa. Esse é super rápido. Ficou macio, a gente escorre e tá pronto. Então, se em casa você quiser fazer essa receita e não tiver nem fogão, funciona. Esquenta a massa no micro... A água no micro-ondas, aquece ali e já era. Então, vamos lá? Vou colocar a água diretamente na cumbuca aqui, ó. Gente, não tô acreditando, você fez curso na Tailândia, você tá muito chique, hein? Fui curso na Tailândia. Eu fui na Tailândia 4 vezes. A primeira vez eu fui mochileiro mesmo. Não, sem grana nenhuma. Eu fui também uma vez. Mochilinha. Viajei a Tailândia inteira e eu fui pra uma ilha que não se vai muito, que chama Kolanta. Essa eu não conheço. Que é uma ilha que não é tão turística, mas eu fui pra encontrar um cara que chama Iai, que ele é o mestre dos curries. Ai, que delícia. E ele não dá aula, olha essa história. Ele não dá aula de curry. E aí? Eu fui com a camisa da Seleção Brasileira escondida na mochila. Leveu a camisa. Cheguei pro cara e falei, eu quero fazer aula com você. Ele falou, mas eu não dou aula. Eu falei, e essa aqui, original? Aí ele, tá bom. Mudei de ideia. Quatro curries. Ele me ensinou quatro curries. Mas, ó, colocou aqui, rapidinho ela vai ficar macia, tá? Quatro minutos? É, uns cinco minutinhos. É muito rápido mesmo. Já dá pra fazer um peeling. Pode fazer também. Vai ser um, assim, um momento, né? Um momento tipo peeling facial. É, exatamente. Então, ó, a massa... A maior daquele negócio é... Inalação. Inalação. Já faz inalação. Ó, gente, ó como é rápida. A massa já tá ficando macia, tá? Gente, pera. Vou... Uns cinco minutinhos ela vai estar no esquema. Belezura? Enquanto a massa tá aqui na água, uma dica que eu dou pra você é... Não deixe ela e vai fazer outra coisa. Não. Por quê? Esquece. Porque ela pode sair de estar perfeita pra virar uma... Exatamente. Xoxa. Muito rápido. Então, ó, no caso aqui, amoleceu, já tá ficando mais macia, a gente pode tirar. Ela já escorreu. Ela tem uma minutagem? Não é rápida? Se pega uma pessoa que nem eu, chegou. Quatro, cinco minutinhos, tá vendo? Ela tá já mais... Como é que eu vou falar? Molinha. Ela já tá mais molinha. Mas ela ainda tá al dente. Por quê? Pad Thai, na verdade, quer dizer massa frita ao estilo tailandês. Certo. Quong Pine Pad Thai. Eu entendi tudo. Eu também entendi. É legal que quem falar tailandês do outro lado tá dizendo, tá errado isso aí? Tá errado. Ah, quem não fala, tá, tamo junto. Tá lindo. Então, ó, vamos escorrer essa massa aqui. Ele é muito espertinho, tá usando aquela língua que a gente não conhece. A gente, ó, escorre aquilo, essa massa. Por quê? Porque depois a gente dá uma fritadinha nessa massa. Ah, é. Então ela termina a cocção aqui, tá? Já tá com cheio. Tá com cheio bom mesmo. Certo, certo. Então, você tem alguma restrição alimentar, alguma coisa que você evita? Então, eu não gosto de anis. Anis. É, por Deus. Pensa numa coisa que eu não gosto. Mas de jeito nenhum, nem bebida, nem nada. Só não, eu só tenho uma coisa que tá certo. E giloto, mas não... Giloto, mas... Mas giloto ninguém gosta, né? Alguém gosta? Eu gosto de giló. Ah, para, vai. Nossa, eu gosto de uma giló. Ó, giló fritinho com mel. Tá bom, mas não é giló, é só a fritura com mel. É, tudo frita bem. É, bom. Aí, ó, o segredo, gente. Gente, a massa de arroz, ela é muito glutinosa. Então, para ela não grudar, a gente pega aqui. Aqui eu tô usando óleo de amendoim, que é muito tradicional na culinária tailandesa. Não tem na sua cidade? Não tem problema. Usa aquele óleo de gergelim torrado, que também funciona, ou qualquer outro óleo que você tiver, tá? O engraçado é que na Tailândia, tudo tem... Desculpa, mas tudo tem meio que o mesmo gosto, né? Porque eles têm, assim, mudam um pouquinho, mas eles ou é aquele negócio de lemongrass, que é o seu nome em português. Sim, capim-limão. Capim-limão, que eu amo. É muito bom. É maravilhoso. Ou aquilo, ou meio curry, né? Mas esse negócio aqui de amendoim, a gente sempre sente o gosto. Sempre sente o gosto. E na Tailândia tem uma lei... Vamos pra cá, que eu vou fazer isso aqui. Foi muito bom você ter falado isso. Porque na Tailândia tem uma lei na cozinha que a lei... Todos os alimentos têm que ter uma coisa que deixe o sabor balanceado. Então, tem que ter ácido, doce, salgado, picante e avinagrado. Ah, é por isso que é bom? Por isso que é bom. Porque as papilas gustativas viram uma festa. Ai, nossa, eu já tô até... O molho clássico do Pad Thai leva alguns ingredientes. Dois deles são um pouco mais diferentes. O primeiro é esse aqui, ó. Isso aqui chama molho de peixe. Em tailandês, nampla. Nampla é um molho de peixe fermentado. Nossa. Clássico. Tem um cheiro muito forte, muito pungente, ó. Deixa você cheirar aqui. Diz o que você acha. Nossa. Não é? É um cheiro que você fala, não vou botar isso na minha comida. Dá um cheiro de meia usada. É um cheiro de meia usada. Mas, ó, quando você põe na comida, ele dá um arredondado no sabor. Nossa, esse cheiro é bem peculiar. Não é peculiar, não é peculiar? É, meia usada mesmo. Meia usada. Meia de tênis. Meia de tênis. Então, se você não tiver um molho, você pega uma meia... Tô brincando. Não dá ideia. Não, aquele seu filho adolescente lá que tem aquele tênis no futebol. Não faça isso. Não dá ideia, não dá ideia. Molho de peixe, você encontra hoje no supermercado, naquela parte de comida asiática ali, você acha fácil, tá? Se não achar, não tem problema, não precisa usar, tá bom? Outra coisa que a gente vai utilizar é isso aqui. Vocês conhecem isso aqui? Já tinha visto, Lu, isso aqui, ó? Eu já vi isso. Tamarindo. Eu já vi. Tamarindo. É outra coisa muito utilizada na cozinha asiática, nesse formato aqui, ó, que é uma pasta de tamarindo. Isso é um negócio que vai no banheiro? Isso. Tamarindo. Diz que dá uma soltada. Aí, aí, eu sabia. Dá uma soltada. Então, se você tem uma prisão de ventre, você pode utilizar o tamarindo. Já vai. Já vai. Faz bem, né? Mas isso que você falou não é brincadeira. Eu sei. A cozinha tailandesa tem esse aspecto. A cozinha tailandesa também é medicinal. Sim. Então, todo aspecto da comida é, exatamente, ela desinflama o organismo. Então, vamos fazer um molhinho? Bora. Olha que moleza. Eu tô junto. O que ele fizer, eu tô fazendo junto. Vou começar aqui com vinagre. Aqui eu tenho vinagre comum, tá? Vinagre de vinho, vinagre de maçã, vinagre de álcool, vinagre que você quiser. Duas colheres de sopa. Vou colocar também o tal do molho de peixe, o nampla. Aqui a gente tem quatro colheres de sopa de nampla. Não tem nampla? Não tem um molho de soja aí, um shoyu, que é nóis. Vai começar a mudar tudo o negócio. Depois fica ruim? Não, não tem como ficar ruim. Vai ficar bom. E aqui, quatro colheres de sopa de pasta de tamarinho. Que gostoso isso. Isso é uma delícia. Nossa, eu vou levar marmita pra casa. Você, como fala que não cozinha nunca, põe aí as outras duas colheres. Pode ser, pode ser. Olha o estilo, ela tem uma classe de cozinha. Gente, eu só tô de olho nessa faca, ninguém tem coragem. Eu vou tirar de perto aqui. O dia que eu tiver a tacada, me dá essa faca. Meu amor, eu faço um estrago no mundo. Então, você viu aqui que a gente colocou uma coisa avinagrada, a gente colocou outra coisa que é pungente, a gente colocou uma outra coisa que é ácida e agora vamos colocar o mel. Então, aqui, um terço de xícara de mel. Quanto que deu? Nossa, mas o sapato tá... O sapato, a meia... Eu boto tudo? Pode pôr tudo. A meia... A meia gritou aqui, hein? Gritou. Mas você vai ver que depois que misturar tudo, que aquecer vira um molho sensacional. Nossa. Tá lindo, hein, Lu? E mel é uma delícia, né, gente? Uhum. E, ó, vamos lá. E você, continue participando aí, ó. A galera já tá... Hoje em dia, a galera tá... Fazendo tudo igual. Tenho certeza absoluta. Você gosta de pimenta? Eu adoro pimenta. Então, vamos lá. Primeiro tem uma coisa muito interessante. Mas é uma coisa que você aprende não falar na Tailândia. Quando eles perguntam se você gosta de pimenta, você fala não. Se você acha que não é carajé da Bahia. Você fala que não. Tem aquele negócio da carajé da Bahia? Você quer picante ou não picante? Quem te ou frio, né? É sempre frio. Você acha que é picante? Tailândia é 10 vezes mais picante. Nossa, tem que tomar um cuidado de se perguntar. Você fala não, não gosto. Mesmo assim, você já sofre. E olha que dica legal pra ser picante, mas não ser muito picante. Vou cortar aqui, ó, pra você ver. E vou cortar a pimenta no meio. Tem que tirar o meinho, não é? Tem que tirar. Aí, Lu, ó. Você já sabia. Aqui a gente tem as sementes e a gente tem essa parte branca que chama endocarpo. Esse que é o negócio. No endocarpo e nas sementes é que tem a capsiacina. A capsiacina é o que faz a pimenta ser picante. A maior parte tá aqui. Então, ó, você vem aqui com a faquinha ou com a colher. Se tirar já melhora muito, né? Tira aqui, já melhora demais, tá? Ó, tirou aqui as sementinhas. Vou tirar aqui. E a gente corta aqui, ó. O famoso tem que saber o que come, né? Porque esse negócio vermelhinho aí na Tailândia, você fala, gente, chora. Chega a D. Gente, o cara colocou pra mim duas pimentas no curry que ele fez. Olha o cheiro da pimenta. Eu comi. E o nordestino, agora, né? A pimenta, ah, tá acostumado. Tá comigo mesmo. Cara, eu literalmente chorei. E nada passa, né? Você bota leite na boca, bota água, dá aquele alívio de dois segundos e depois começa a queimar de novo. E o que faz pra parar a queimadura de pimenta? A dica pra parar é pão, leite. Sim. Leite para também. Três segundos. Três segundos. Ou então cerveja. Cerveja ajuda a parar, sabia? Dura. É, você vai tomando e esquece. Eu ia falar, já tá de porre mesmo aí, tá tudo certo. Já nem lembra. Pimentinha dentro de moça picadinha. Não vou colocar nem muito, eu vou colocar metadinha disso aqui. Só. Aí você põe a gosto também, tá bom? Vamos ligar o fogo. Fervendo e vamos passar pra outra parte. Tá. Vocês viram como é prático, gente? Realmente, é receita. Super fácil. Mas é fácil. Vou tentar fazer em casa, vou mandar foto pra você. Eu quero mesmo. Agora, nós vamos fazer a parte que chama stir fry, que é a parte do fritando e misturando. Ok. Como que a gente faz isso? Isso, a gente vai começar com o próprio óleo de amendoim ou o óleo que você tiver. Vou fazer uma base aqui. E você vê, cara, que é só um pouquinho de óleo pra cobrir o fundo aqui. Não precisa colocar muito óleo. A ideia da cozinha tailandesa também é ser leve, light, fresca, tá? E a gente vai começar com o alho. Ah, eu adoro. Adoro. Ninguém vai beijar hoje à noite, tá tudo certo, né? Não, não vai. Hoje à noite, se for vampiro, então, passar perto da gente. Aí, ó, dentinho de alho. E diferentemente do que a gente faz, tanto na cozinha francesa como na cozinha brasileira, a gente geralmente finaliza com cebolinha. Sim. Aqui a gente coloca a cebolinha uma parte antes. Por quê? Porque ela vai aromatizar esse óleo. Então a gente coloca aqui, ó, cebolinha picada. E essa basezinha que a gente tá começando aqui vai virar... Olha o cheiro disso. Já tô com fome. Gente, a frase mais batida da televisão é No dia que televisão tiver cheiro... Nossa, é verdade. Sente o cheiro aí, gente, em casa. Respira fundo aí, ó. Alho é uma das coisas mais deliciosas que tem. Aí, vamos fazer uma base. Olha que chique. Na cozinha profissional a gente faz assim, ó. Por quê? Porque quando a gente faz assim, tem o risco do óleo pic. É, e também pode enxergar o peixe, né? É chique, olha que chique, olha que chique. Faz aqui. Sim. Bom mesmo. Aí agora a gente vai colocar aqui repolho. Algumas pessoas colocam o broto de feijão. Eu gosto disso. Agora, eu não gosto de colocar, porque eu gosto dele quase cru pra ter textura. Tem um crunch, tem um crocante, tá? Mas o repolho a gente já põe agora. Meio repolhinho picado aqui, ó. É a gosto também, tá, gente? Isso aqui é livre. Não tem... A ideia da receita são os ingredientes e a técnica pra fazer, mas quantidades varia muito de casa pra casa, de família pra família. Então, gosta com mais repolho? Põe mais repolho. Quer fazer com camarão? Faz com camarão. Não tem camarão? Faz com frango. Pô, vegetariano também, tá? Tá bonito, hein? Aí aqui agora, Lu, olha que legal. A gente vai dar uma refogada disso aqui bem rápido. Sabe por que eu não cozinho? Porque já dá vontade de comer antes. Mas eu vou beliscando, sabia? Ah, mas aí acaba a comida. Tipo, eu já teria comido o negócio e falou, acabou, já gostei o negócio. Uma tacinha do vinho, uma coisa devagarzinho cozinhando, é maravilha. Aí acaba, você come o negócio todo. A gente agora vai entrar com ovos. Dica do ovo. Quebra sempre ele antes, porque se tiver um ovo estragado... Eu falo sempre isso, não estraga a sua receita. Então, ó, ovo. Vou colocar o outro também aqui. Até o ovo, ele quebra bonitinho, gente. Não é? Mas depois de quebrar 732 ovos durante a vida gastronomia. Aí agora, ó, a gente vai dar uma mexida nesse ovo. Porque o ovo, ele entra realmente como ovo mexido. Se isso aqui fosse uma wok, que é o que eles usam pra cozinhar, sabe? Ela é quase uma wok, mas é aquela panela grande, assim, que é de origem chinesa. O que é que eles fazem? Quando eles estão cozinhando alguma coisa e vão colocar outra, eles puxam pra borda da wok... Pra usar o outro lado. Pra usar a outra parte, entendeu? Então, ó, a gente já fez esse ovinho mexido aqui. Vou puxar ele pro canto aqui, porque agora eu vou entrar com o camarão. Vou colocar um pouquinho. Na mesma panela, né? Mesma panela. Outra vantagem da receita, tá? A gente faz tudo praticamente na mesma panela. Aqui eu tenho o camarão descascado e a gente deixa... Vou botar o rabo? Só vou botar o rabo. Então vamos colocar o camarão aqui. Capricha no camarão, viu, gente? Nossa, tá uma fartura, hein? Fartura. Aqui na Record, é uma fartura. Tô recebendo o Luciano Agimene. Você acha que ele vai fazer? Inclusive, falando nisso, de fartura, queria agradecer demais à RedeTV por ter cedido sua estrela pra estar aqui com a gente, na cozinha, comigo. Obrigadíssimo, viu, gente? Então, Alu, agora a gente vai simplesmente refogar rapidamente. Camarão é super rápido. É um susto. Mudou de cor, tá prontíssimo, tá? Então a gente vai dar uma refogada rapidinha aqui. E nosso molho já está pronto. Eu tinha esquecido o molho, gente. O molho já tá prontíssimo. Eu tinha esquecido o molho. Ó como ele já ficou grossinho, tá vendo? O mel já dá... Eu vou mostrar até aqui com a espátula, ó. Ele já ficou com uma textura super bonita, ó. Tá vendo? Sim. Vou até provar ele, que é importante fazer isso. Eu também quero. Hum, ó. Olha isso. Ai, tá bom isso aí. Olha que delícia aquele... Ele enche a boca de água. Pimenta no ponto. Tá bom. Né? Show de bola. Nossa, bem bom. E tá meio azedinho. Exatamente, que é a pasta de tamarindo que traz isso. E você viu como aquele cheiro, aquela coisa sumiu? Sim, nem lembra. Nem lembra mais. Então, ó, camarãozinho aqui tá no esquema. Já vou misturar aqui com esse nosso ovinho mexido. Por quê? Na Tailândia, eles fazem muita mistura de porco com camarão, porco com peixe, bacon com frutos do mar, com lula, com ostra. Existe muito essa coisa do tal do mar e montanha, que eles misturam coisas da montanha com ingredientes do mar. Agora aqui, eu já vou colocar o tal do broto de feijão, tá? Ó, vamos colocar o brotinho de feijão. Isso que só é beans, é o que chama. É, é o bean sprout, né? É bean sprout. Bean sprout. Que é o brotinho de feijão, a gente dá uma misturada rápida, porque eu quero que eles continuem crocantes. Ó, agora vamos pegar a massa aqui. E vamos colocar a massa diretamente aqui na panela. Vai ficar cheiona a panela aqui, mas a gente vai... Nossa, é muito bom essa comida. Olha que lindo isso. Ó, que felicidade hoje. Olha que sensacional. O perfume que tá aqui. E você vê como a massa, ela agora tá numa textura. Um dos grandes erros que as pessoas cometem quando fazem o patai é cozinhar a massa demais. No caso, deixar a massa muito tempo na água. A massa tem que ter textura. Você morde, ela tem que ter um al dente, tá? Da mesma forma que a massa é italiana, né? Vamos ficar xoxa. Vamos ficar xoxa. Dá uma misturadinha. Agora a gente vai entrar com esse molho sensacional. E eles fazem às vezes isso de salada também. Eles têm essa coisa, né? Que eles fazem o negócio quente e também pode ser a mesma coisa de salada. Esse prato pode ser servido tanto frio quanto quente. E lá, por ser um país quente, um país muito tropical, eles fazem muitas saladas frescas que a gente deveria fazer mais no Brasil, inclusive. Você tá vendo que a massa não tá encharcada de molho? A massa, ela só vai envolver esse molho. É pouquinho. E agora a gente vai pra parte mais gostosa. Aliás, a segunda parte mais gostosa, que a parte mais gostosa é estar dividindo essa cozinha com você. Obrigada, Ebu. Vamos lá, então, se quiser sentar ali no banquinho. Nossa, eu tô tipo, meu batom vai manchar, tu tô empolgadíssima. Então, ó. E por que tem essas coisas aqui? Porque aqui, para finalizar, é tradicional no patai ter amendoim, que traz essa crocância. Com licença, vou pegar esse rachis. Ó, que chique, ó, que chique, ó. Ó, peraí, peraí. Ó. Mademoiselle. Madame. Merci. Aqui, padre tu. Aí, ó. Agora a gente vai servir. E pra finalizar essa massa, a gente coloca um pouquinho do amendoim. Ah, que delícia. Nossa, gente, o perfume que tá aqui, vocês não têm ideia. Nossa, eu tenho que falar tudo o que eu tiver que falar, porque eu tô ligada que vai bagunçar aqui o negócio. E, ó, Luciana, pode falar a verdade. Se você gostar, se você não gostar, apesar de que eu sou uma pessoa muito sensível, eu ficaria muito triste se eu não gostassem. Se você não gostassem, minta, minta, tá? Não, vou mentir, se eu não gostei, eu vou falar. Detalhe, eu não vi você colocando sal, né? O que é bom, é uma coisa meio... Porque quando a gente bota muito sal na comida, às vezes você nem sente, meio que tapa o gosto. Exatamente. E, ó, você vê, o sal aqui, ele vem do namplá, que é aquele molho de peixe. Muito leve, muito fresco. Nossa, olha que lindo, gente. E, ó, mais uma vez, agradecer à RedeTV por ter essa diva com a gente aqui hoje no programa. O restinho eu posso levar pra casa? Óbvio. Gente, apoia aquela quentinha clássica da gente aqui que ela vai levar, hein? Óbvio, óbvio. Luciana, por favor, fica à vontade. Calma. Vamos lá. Vamos lá. Vamos experimentar. Nossa, que delícia. Tá quente, hein? Vou dar uma esperadinha, pera. E o rabo, eu posso pegar? Não, pode comer, pode pegar pelo rabo. E você vê, o camarão, gente, isso é fundamental na receita e em qualquer receita de camarão. Camarão é um fruto no mar que cozinha muito rápido. Nossa, que delícia. Senão ele fica duro. Nesse caso aqui ele tá macio, molhadinho. Tá gostoso? Viajou pra Tailândia de volta? Nossa, tá perfeito. E a sua esposa tem sorte, hein? Nossa, falando sério, tá bom demais. Eu quero aproveitar e mandar um beijo lá pra galera que tá nos assistindo, né? Hoje em dia. Sim. A Tice, que eu amo de paixão. O César, a Renata, a Ana. A Ana, turma nota 10. A galera que tá assistindo, muito obrigada. Adorei que o povo veio aqui prestigiar a gente, né? Sim, com certeza. Que é uma família hoje em dia, a gente tá muito feliz de receber você. Tô doido pra acabar o programa pra comer. Então, ó, coma a vontade, eu quero agradecer demais a você. Muito obrigada, viu, meu querido? Obrigado, meu querido. Foi um prazer te receber. Nossa, eu vou te chamar lá em casa pra cozinhar. Eu vou mesmo. Olha o que eu vou fazer, eu vou chamar ele pra cozinhar em casa, a pessoa esperta. Eu vou com o maior prazer do mundo. Promete. Juro, te juro, o maior prazer. Nossa, amei. Obrigado pela presença, viu? Muito obrigada. Obrigada, gente. Agora eu vou comer. Come aí. E eu quero aproveitar e agradecer vocês também pela audiência. Um beijo pra todos. E até a próxima. Tchau, tchau. Eu sou o Chef Guga Rocha e boas receitas. Tchau, tchau. Olha, Guga deu água na boca, viu? Luciana, um beijo pra você, te amo também. Obrigada aí por participar aqui do programa com a gente, viu?